Mas isso aqui seria o que? Tipo, indiano? Sunshine style. É, né? Esses bagulhinhos assim, tipo, meio caminho das índias. É, aqui, ó. Rapaz, que popotão que ele tem, né? Olha só esse popotão, velho. É um tabef nesse popotão, mano. Popotão divino, mano. Krustle. O D.W.B. não tem nada.